O rastreamento de veículos é uma excelente opção para a sua segurança. Veja em detalhes nessa matéria de nossa repórter Camila, de olho na telinha. Seja para aumentar a segurança ou baixar o preço do seguro automotivo, o rastreamento tem se mostrado um bom aliado do proprietário de carro. Por exemplo, ele ajuda a lembrar sobre a próxima troca de peça e serve para monitorar quem está dirigindo, tanto para acompanhar a velocidade como o seu trajeto. A nossa atualização é de dois em dois minutos. Então você vai estar vendo através de um aplicativo no seu celular, essa localização. Você tem inclusive até essa parte de ver as últimas cinco horas de visualização do percurso desse veículo. Para a pessoa física em si, o que é que é bom também? Essa questão da segurança e da comodidade de saber onde aquela pessoa está. Até para uma mãe que está com um filho com 18, 19 anos, ela saber onde é que ele está para ficar mais tranquila. Ou então aquela mãe que deixou, que a babá foi, saiu com o filho. Então essa segurança hoje para a pessoa física, ela é muito boa. A ideia surgiu com uma amiga minha do trabalho, mas eu já vinha preocupada quando começou aqui nas redondezas que eu moro, ter assalto. E eu comecei a pensar assim, no dia que eu estiver com o meu carro e me assaltarem, eu estiver com um cachorrinho, um bebê ou alguém querido dentro, como é que eu vou fazer? E essa minha amiga do trabalho me sugeriu fazer, instalar um rastreador no carro, porque ficaria mais fácil de você se defender em relação à clonagem de placas, né? E a questão também de você saber 24 horas, localizar seu carro rapidamente, no caso de um furto, de um assalto ou qualquer coisa parecida. E eu não me arrependo. E para empresas frotistas ou com motoristas, esse serviço torna-se um grande investimento. Além da redução de custos que ele vai ter, ele tem controle de vios de rota, excessos de velocidade. Isso também para a pessoa física também tem. Mas para uma pessoa jurídica, para identificar naquele exato momento que aconteceu aquele fato, do excesso de velocidade, de já poder ligar e saber o que está acontecendo, é maravilhoso. Essa parte da... o carro só pode ser ligado, não pode ser ligado nos finais de semana, então se for ligado ele recebe um alerta. Essa parte também todinha também do gerenciamento, do controle também, de troca de óleo, corredentada, carteira de motorista quando estiver perto de vencer, tudo isso também o cliente recebe, o cliente também tem todo esse gerenciamento. A gente tem também para o frotista o desengate da carreta. Se desengatar a carreta, vai saber que desengatou, quem foi, o que aconteceu. E nós temos também a questão do controle de quanto tempo esse veículo fez uma viagem, quanto tempo foi de percurso que ele deu. A instalação dura cerca de duas horas, com o rastreamento funcionando já ao fim do atendimento. Por ser um equipamento de segurança, não é possível mostrar toda a instalação, que conta com a proteção dos bancos e volante, e sempre a checagem da parte elétrica. Hoje, se você ver, tem uma infinidade de empresas com esse sistema de rastreamento. Mas hoje, em Fortaleza, no Nordeste, somente a Loca Braz Segurança tem o sistema SESV Brasil, que é um sistema que ele atesta realmente se o nosso sistema é eficaz. Então, veio uma equipe para cá, fazendo todos os testes, os testes de instalação, de bloqueio, fez todo o percurso e nós tiramos as cinco estrelas. Então, isso significa que o sistema da Loca Braz Segurança, ele realmente é eficaz ao sistema de gerenciamento de roubo e furto de veículos.